Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E antes de começar, eu peço pra que você se inscreva aí embaixo e deixe seu like, que isso ajuda demais no nosso crescimento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mini, o que você acha de do nada o BRTT de Udicami estar em Trihardando na Solo Kiwi? Será que vem um The Last Dance? Não, não acredito que esse The Last Dance esteja relacionado a isso. Na verdade, eu nem sei sobre The Last Dance. BRTT, ele fez mais live em 5 dias do que em 10 anos de carreira dele. Mas eu não acredito que nada esteja relacionado. Tampouco acho que o BRTT viria para o Ilha das Lendas. Jamais. Não acredito também que o baiano tenha um campeonato que ele organize e possa ser de interesse mútuo esses mesmos jogadores participarem. Longe de mim, não sou eu que estou falando. Acho, inclusive, a ideia péssima, né? Na verdade... É isso. É isso, é isso, é isso, é isso. BRTT no Ilha das Lendas? Não. Não, acho que não tem fit, né? Não tem fit, não. Ainda mais o BRTT gostando de trabalhar, fazendo live esse ano, mais do que ele fez nos últimos 10 anos de carreira. Ele, inclusive, recentemente saiu do Fluxo, tá fazendo uma mídiazinha ali na Pen, né? Pra Penzete, não sei o quê. E no final ele acabar indo para o Ilha das Lendas? Não sei. Imagina aqui que louco a narrativa de o BRTT que canduesa mais uma vez. Não, acho que isso não faz sentido, né? Tá. Não, deixa pra lá. Eu só... Acho que eu falei por alto aqui uma coisa... Acho que pensamos alto demais. Pensamos alto demais. É tudo muito coincidência. Seria como, não. Cuida, pai. Cuida. Eu fiz isso daqui. É só vocês não cliparem e isso não chegar no baiano. 20 horas, o baiano, ele tá em Nárnia já. Ele nem nesse mundo tá. O baiano tá em Plutão, Júpiter, Marte. Até no Sol. No planeta Terra, ele não tá. Então, eu tô de boa. Eu tô de boa. É só não clipar e isso ir pra ele. Fora isso, tamo MacMelt, guys. Baiano, nessas horas, ele tá... Quer ver? Se o baiano mandar um oi aí no chat agora, eu give o meu salário inteirinho para ele. Não tá, guys. Não tá. Essas horas, ele tá andando de navio, de iate, barco, no Júpiter. Aí, ó. Não tá. Não adianta. Eu me demito. Eu me demito e vou fazer Enem. Cuida, pai. Agora, se o baiano mandar qualquer mensagem agora, não vale porque o afogado do Nicoloff tem a senha dele. Então, não, Nicoloff. Não adianta você entrar no fake pra falar aqui esperando pegar o meu salário. Isso não vai acontecer. Meu salário, você não toca. E aí, ó.